Gostaríamos de repassar as principais ocorrências que foram atendidas pela Polícia Militar nesse final de semana. Vale salientar que nós viemos do Carnaval, várias comemorações que tivemos na região, mas todas elas, com tranquilidade, nós tivemos a presença de reforços da Polícia Militar, da Rotam, da P2, da Rádio Patrulha na Rua, que exerceram essa atividade de patrulhamento, policiamento preventivo, fato que ocasionou num Carnaval bastante tranquilo aqui para Medianeira e toda a região. Nós tivemos, lógico, algumas situações de embriaguez ao volante, tivemos algumas apreensões de veículos, porque de fato nessa época do ano acaba o pessoal fazendo um pouco mais do uso de bebida alcoólica e alguns motoristas, infelizmente, pela falta de consciência, ainda continuam conduzindo. Tivemos um total de duas situações de embriaguez ao volante nesse período do Carnaval. E eu gostaria de repassar as ocorrências que foram atendidas nessa semana, logo após o Carnaval. Nós tivemos aí prisão de uma pessoa, cumprimento de mandado de prisão, nós tivemos uma questão de tráfico de drogas, importante salientar que essa ocorrência especificamente aconteceu aqui em Medianeira, aqui na chamada Boca do Batata. E o que aconteceu? Uma pessoa fez uma denúncia anônima que estaria ocorrendo uma situação de tráfico de drogas. As equipes foram acionadas, deslocaram até o local e verificaram que, inclusive, tinha uma pessoa ali com um comunicador que era um olheiro para verificar a chegada da polícia. Mas de forma rápida as equipes chegaram, fizeram apreensão ali de 38 invólucros de maconha, 20 buchas de cocaína, vários celulares e foram presas duas pessoas e um menor. Então é importante salientar essa questão, eu sempre friso essa questão das denúncias anônimas, elas são extremamente importantes para a atuação da polícia militar. Nós temos tido diversas ocorrências de sucesso justamente por essa parceria que a comunidade tem com a polícia militar. Tivemos também um veículo recuperado de furto, nós tivemos também uma situação de consumo de drogas que foi apreendida e aqui eu gostaria de salientar, a polícia militar está na rua fazendo patrulhamento e quando visualiza pessoas em atitude suspeita, realiza abordagem. Diversas vezes são pegas pequenas quantidades de drogas, mas justamente aquele usuário que às vezes está incomodando a comunidade, que está incomodando ali na praça pública e essas abordagens são necessárias justamente porque a polícia militar precisa verificar, muitas das vezes é uma pessoa procurada pela justiça, muitas vezes está correndo outros tipos de crime. Então essas abordagens são extremamente importantes. Então nesse final de semana nós tivemos oito pessoas presas, no total de oito pessoas presas, tivemos a lavratura de dois termos circunstanciados e em operações de trânsito que também acontecem de forma inopenada, nós tivemos sete veículos apreendidos. Gostaria então de salientar essa importância dessa parceria da comunidade com a polícia militar para que os problemas de segurança possam ser resolvidos, não apenas em Medianeira, em toda a região.